Bom dia, bom dia pessoal, Lourival Neves mais uma vez no canal para vocês, trazendo esse belo vídeo aí, mostrando para vocês aí um pouco do nosso dia a dia como motorista de pesados aqui na Itália. Agora são exatamente 8 horas e 21 minutos da manhã, temperatura externa 21 graus Celsius pessoal. E nós estamos aqui em Gemona. Gemona de Friuli. Localidade aqui pessoal, faz parte de Udine. E nós estamos indo em um cliente aqui novo, né? O vídeo de hoje é somente para poder mostrar para vocês o nosso dia a dia, ver aqui o local onde a gente está passando hoje. Um belo local, né? Sexta-feira. E a gente encerra aí o nosso final de semana com uma bela paisagem. Caminhãozinho está com o pino de centro quebrado pessoal, olha como é que ele está andando de lado na estrada. Vou aproximar mais aqui para poder ver se vocês conseguem perceber. Não sei se o senhorzinho ali percebeu, né? Mas ele está com o pino de centro quebrado. Para quem não sabe o que é um pino de centro pessoal, o eixo traseiro de alguns caminhões ele tem um feixo de molas. Que é como se fossem várias réguas, né? De aço. E elas fazem o amortecimento ali da suspensão do caminhão, né? Quando você vai com o caminhão que ele passa em algum buraco, alguma ondulação, alguma coisa assim. Que ele balança, né? Para cima e para baixo. São aquelas molas ali que fazem esse balanço, né? E aí, por isso, você consegue andar com o carro sem sacudir muito, digamos assim. Por causa daquelas molas ali, né? Que tem ali entre o eixo e o chassi. E aí, para poder essas molas, elas ficarem unidas uma à outra no meio da mola certinho, né? Vamos supor, né? Fazer um exemplo aí que a mola tem essas réguas, né? Como se fossem várias réguas, né? Imagina aí várias réguas de 30 centímetros, um exemplo, tá? De comprimento. Que no caso do caminhão vai ser ali mais ou menos um metro e meio, mais ou menos, de comprimento. Essas réguas, né? E de largura, normalmente, ela tem ali tipo 15 centímetros de largura. Algumas, né? Outras podem ter menos, outras podem ter mais um pouquinho, mas é mais ou menos para você ter uma ideia. E aí, no meio, né? Desse um metro e meio de comprimento, tem um buraquinho aonde, para unir uma mola à outra, ela tem um parafuso. E aquele parafuso, você aperta ali, ali se chama, aquele parafuso se chama pino de centro. E aí, quando, por um acaso, acontece que aquele pino de centro, ele quebra, aí o eixo, né, ele vai para frente ou um pouco para trás. E aí, aonde acontece que você vê o caminhão andando na estrada um pouco meio de lado, tá? O eixo traseiro, ele vai um pouco de lado e aí você compensa na direção aqui no volante, né? E aí, você começa a perceber, poxa, mas o meu volante está meio torto, né? Antes, ele era certinho, eu andava com o carro, estava certinho na estrada e agora o volante está um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda, né? E aí, você não sabe o que é, vai procurar saber e aí, em alguns casos, é por causa desse pino de centro que está quebrado, né? Então, quando você ouvir falar do pino de centro que está quebrado, então, mais ou menos aí para você entender, tem essa ideia aí para te auxiliar a compreender a situação. Beleza? Acredito que deu para entender direitinho a explicação aí. Então, o caminhão, né? O carro, a caminhonete, ela não vai fora de estrada porque você compensa aqui no volante, né? Você vai pela estrada, você percebe que o carro está puxando um pouquinho para a direita ou para a esquerda, né? Você tirar a mão do volante, ele vai lá para a direita ou vai para a esquerda, por exemplo. E aí, é por causa desse pino de centro que está quebrado, né? Em algumas situações, tá, pessoal? Existem várias situações aí que podem fazer o volante do carro ficar desalinhado, né? E uma delas é esta que eu acabei de explicar para vocês aí. Aí você vai ver pela estrada, aí você olha assim, poxa, aquele carro está andando de lado, né? Na grande maioria das vezes, o problema é esse daí. Beleza? Situações aí, né? De mecânica, de automóvel, né? De alguns automóveis que tem fecho de mola, tá? Aqueles mais antigos, caminhonetes, né? E caminhões, né? Então, são essas algumas das situações em que depois o consumo, né? Desgasta o pneu mais rápido, né? De uma forma meio estranha, né? Tem toda uma problemática, tá, pessoal? Por causa desse pino de centro que quebra. Assunto de mecânica. Olha só que bela paisagem, pessoal. Gemona de Friuli. Gemona. Nós estamos indo para um local aqui, chamada Tolmezzo, tá? É aqui em Gemona. Que é tudo localidade aqui, faz parte da região de Friuli, tá, pessoal? É como se fosse, por exemplo, na... Eu sou de Linhares, né? Linhares tem como capital, como... É, Linhares faz parte do Espírito Santo, né? Então, Espírito Santo é como se fosse Friuli, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, tá? Há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás, Linhares, como referimento, tinha Vitória, né? Vitória, que era a cidade maior que tinha ali na região do Espírito Santo, perto da minha cidade. Hoje, Linhares, ela é praticamente uma cidade independente, né? Mas, antes, ela tinha referimento Vitória e que tudo fazia parte do estado do Espírito Santo, né? Não quer dizer... Não é algo bíblico, não, tá, pessoal? É o nome do estado ali, Espírito Santo. Então, aqui é a mesma coisa. Para vocês entenderem, né? Friuli é como se fosse Espírito Santo, né? Que é o estado, tá? Mais ou menos, né? Porque aqui na Itália é tudo um pouco meio complicado de se entender. Mas eu entendo dessa forma, tá? Linhares, que é a minha cidade, faz parte da região do Espírito Santo, tá? Vitória é onde era a maior cidade, perto de Linhares, quando iniciou a se formar. E Linhares, ela fazia parte ali de Vitória e tal. Tudo que precisava resolver tinha que estar um pouco ligado à Vitória, né? Naquele período, né? Então, aqui também, para entender mais ou menos aqui, quem conhece Linhares ali, né? Vitória, Espírito Santo, a região do Espírito Santo. Para quem conhece aquela localização ali, para vocês entenderem mais ou menos isso daí, né? Então, nós estamos chegando aqui em Gemona, que faz parte de Urd, né? Que é como se fosse um exemplo Vitória, tá? Que é que todos fazem... Que todos são dentro do Estado do Espírito Santo. Então, todos são dentro da região de Friuli, né? Friuli, Venecia e Júlia, né? No caso. Friuli, Venecia e Júlia. Então, Friuli, para resumir, né? Então, assim, eu entendo basicamente dessa forma aí, para poder explicar para vocês de uma maneira fácil, tá? Esse túnel aqui é um túnel um pouco longo. Provavelmente, esse vídeo aqui vai ser cortado. Para tirar esse túnel, né? Pode ser que eu tire esse túnel da edição, tá, pessoal? Justamente porque não se vê paisagem, né? Basicamente é por isso aí, porque não se vê paisagem. Mas pode ser que não, né? É só mesmo uma ideia. Então, essa estrada aqui, pessoal, se eu continuar aqui, eu vou sair na Áustria, depois da Áustria, eu vou chegar na Alemanha, né? E depois da Alemanha, França, tá? E passo pertinho da Suíça também. Continuando essa estrada aqui, a Áustria, depois da Áustria, Alemanha, e aí depois eu chego na França e passo muito coladinho na Suíça. Por essa estrada aqui. Eu fazia muito essa estrada aqui quando eu ia para a França, que eu trabalhava na outra empresa que fazia internacional. Hoje em dia eu não faço mais internacional, tá, pessoal? Não faço mais internacional. Trabalho só aqui mesmo dentro da Itália, perto da minha casa aqui, no caso. Mais longe que eu faço aqui é no máximo 300, 250, tá? Kilômetros. 300 quilômetros de distância para ir e mais, vamos supor, 300 para voltar, mas é muito raro eu fazer essa... eu fazer essa viagem longa, né? Digamos assim. E nós estamos quase chegando no cliente, né? Hoje está um belo dia. Olha só que bela paisagem, né? Tinha tempo que eu não vinha para cá, porque tem um novo motorista na empresa, entrou um outro motorista na empresa e essa rota aqui era uma rota minha que eu fazia. Porém, como esse novo motorista ele mora praticamente do lado de Maniágua ali, a empresa colocou ele fazendo só essa rota e eu fui fazer uma rota mais perto lá do local onde eu moro, lá de Pordenone, para lá, né, no caso, né? Sentido contrário a Maniágua. Então tinha bastante tempo que eu não vinha para cá. Olha só como está um belo dia hoje, né? A paisagem hoje está muito top. E eu sempre falei, pessoal, eu sempre gostei de fazer viagens, né? Assim, por quê? Por causa da paisagem que relaxa a mente, né? No caso. Mesmo quando eu fazia mecânico, no início da minha carreira, no início dos meus trabalhos, né, no Brasil, quando eu comecei a trabalhar, eu gostava de fazer atendimento na estrada porque você não ficava fechado, né? A pessoa não fica fechada dentro de um dentro de um capanone, né? Dentro de um local fechado, né? Eu pegava, trabalhava ali meio período, um exemplo, daqui a pouco, ah, tem um socorro para fazer, tem um atendimento, um cliente para fazer em tal lugar assim, assim, né? Isso lá no Brasil, tá? Aí eu, opa, agora, aonde que é? Tal lugar assim, assim. Pegava o carro e ia fazer o atendimento, tá? Eu sempre gostei, sempre preferi fazer assim, né? E esse cliente aqui é a primeira vez que eu venho. A empresa é aqui, aqui na frente. Quando eu chegar ali na frente, ali, pessoal, eu vou encerrar o vídeo porque, como eu sempre falei para vocês, né? Não gosto de entrar dentro das empresas para poder fazer... E eu já vi a caixa ali, né? Eu vou só procurar aqui onde que é o o escritório da empresa para poder informar que eu cheguei, né? e pegar as informações aqui como que... como que a gente vai fazer a troca. Vou parar aqui nesse portão porque aqui eles vão me dar a informação. Tem uma porta aberta ali. E funciona assim, pessoal. É só se identificar, né? E se identificar e as coisas vão fluindo, beleza? Vou encerrar o vídeo por aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Um grande abraço para vocês. A gente se vê por aí. Fui! E aí